Música Vinde a Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. O louvor de Deus cantemos com fervor no coração, pois agora a hora sexta nos convida a oração. Nesta hora foi-nos dada gloriosa salvação pela morte do Cordeiro que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz se faz sombra ao meio-dia. Tanta graça e tanto brilho vinde a orir com alegria. Seja dada a glória ao Pai e ao Unigênito também, com o Espírito Paráclito, pelos séculos. Amém. Lembrai-vos da promessa ao vosso servo, pela qual me acumulaste de esperança. O que me anima na aflição é a certeza. Vossa palavra me dá a vida, ó Senhor. Por mais que me insultem os soberbos, eu não me desviarei de vossa lei. Recordo as leis que vós outrora proferisteis, e esta lembrança me consola o coração. Apodera-se de mim a indignação, vendo que os ímpios abandonam vossa lei. As vossas leis são para mim como canções, que me alegram nesta terra de exílio. Até de noite eu relembro vosso nome e observo a vossa lei, ó meu Senhor. Quanto a mim, uma só coisa me interessa, cumprir vossos preceitos, ó Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz o insensato em seu próprio coração, não há Deus, Deus não existe. Corromperam-se em ações abomináveis, já não há quem faça o bem. O Senhor, ele se inclina lá dos céus, sobre os filhos de Adão, para ver se resta um homem de bom senso, que ainda busque a Deus. Mas todos eles igualmente se perderam, corrompendo-se uns aos outros. Não existe mais nenhum que faça o bem, não existe um sequer. Será que não percebem os malvados, quanto exploram o meu povo? Eles devoram o meu povo como pão, e não invocam o Senhor. Eis que se põem a tremer de tanto medo, onde não há o que temer. Porque Deus fez dispersar até os ossos dos que te assediavam. Eles ficaram todos cheios de vergonha, porque Deus os rejeitou. Que venha, venha logo de Sião, a salvação de Israel. Quando o Senhor reconduzir do cativeiro os deportados de seu povo. Que júbilo e que festa em Jacó, que alegria em Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor trará de volta os deportados de seu povo e exultaremos de alegria. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta minha vida. Por vosso nome, salvai-me, Senhor, e dai-me a vossa justiça. Ó meu Deus, atendei minha prece, e escutai as palavras que eu digo. Pois contra mim, orgulhosos, se insurgem, e violentos perseguem-me a vida. Não há lugar para Deus aos seus olhos. Quem me protege e me ampara é meu Deus, é o Senhor quem sustenta minha vida. Quero ofertar-vos o meu sacrifício, de coração e com muita alegria. Quero louvar, ó Senhor, vosso nome. Quero cantar vosso nome, que é bom. Pois me livraste de toda a angústia, e humilhados vi meus inimigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Quem me protege e me ampara, e meu Deus, é o Senhor quem sustenta minha vida. Leitura breve Como o corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo. Assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Guardai-me, Pai Santo, em vosso nome, para sermos perfeitos na unidade. Oremos. Ó Deus, que revelastes a Pedro vosso plano de salvação para todos os povos. Fazei que nossos trabalhos vos agradem, e pela vossa graça sirvam ao vosso designo de amor e redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Demos graças a Deus. Bendigamos ao Senhor.